Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora de uma reportagem da Folha que mostra o nível que está o nosso jornalismo aqui no Brasil neste momento. Uma pessoa que se julga repórter fez uma reportagem dizendo que encontrou saudação nazista em telhados em Santa Catarina. Olha só, um telhado com a palavra Heil. Heil, pra quem não sabe, é salve em alemão, né? E a pessoa tá crente que o fato de haver uma saudação nazista chamada Heil Hitler, que é salve Hitler, isso seria uma saudação nazista, mas só Heil é a saudação salve, ou saúde, ou viva, não sei o que lá, é uma saudação só, é só a saudação, não tem nada a ver com o nazismo no final das contas. Mas é aquele negócio, né? Esquerdismo quer encontrar esse tipo de coisa a qualquer custo. E aí a pessoa é incapaz de ir simplesmente no Google Translate. Se a pessoa estivesse simplesmente vindo aqui no Google Translate e pra identificar o que significa isso daqui, evidentemente a tradução é salve Hitler, o rei o Hitler, mas Heil sozinho não quer dizer a saudação nazista. Aí, olha só, a mulher me faz uma reportagem aqui, a Giovanna Madalosso. Olha a reportagem dela, ela vem aqui dizendo, olha só aqui, foi a Santa Catarina passear com companheiro e filhos e resolveu justamente passar por uma cidade onde as casas estariam avisando, teriam o termo Heil nos telhados, né? E daí, isso foi dica de um amigo. Ela não acreditou, mas sabendo que 69% do Estado teria votado em fascista na última eleição, olha a cabeça desse pessoal. Esse pessoal tá por algum motivo achando realmente que quem vota em Bolsonaro, quem vota na direita é fascista, é nazista, não sei o que lá. Olha o tipo de pensamento dessas pessoas, né? E aí ela foi procurando e coisa e tal, e aí no segundo dia ela encontrou o telhado por acaso, rompendo a serenidade do céu azul, a palavra Heil escrita nas telhas, grandes e destacadas, para ser lida à distância. Olha só a loucura dessa mulher, ela tá crente que Heil é saudação nazista e não sei o que lá. E daí, meu amigo, o pior é o seguinte, o David Agape aqui, que fez essa thread, ele identificou qual é o problema. A questão é a seguinte, Heil é o sobrenome de uma pessoa que aluga casas para turistas na região. Então ele identifica as casas que ele aluga com o sobrenome dele, é o sobrenome dele. Tem muita gente de origem alemão que mora ali, né? E Heil, como eu disse, é uma palavra salve. Não tem nada de ligação com Hitler, por definição. É lógico, a saudação Heil Hitler, sim. Mas só Heil não quer dizer nada, né? Caramba, bicho, olha o nível da coisa. Primeiro, a porcaria da repórter foi incapaz de tentar entender o básico do básico do alemão para entender que o que ela estava falando não tinha lógica nenhuma, com base nenhuma. Segundo, era só fazer uma busca aqui, ó. Casas particulares Heil, que são casas de... Agradece aos turistas de Brusque e Itajaí, que estão hospedados na casa número 3 e coisa e tal. Ou seja, são casas para alugar com o sobrenome da pessoa que está escrito no teto. Mas, cara, é impressionante como é que esse pessoal não se conforma de não haver nazismo. Eles acham que tem. É aquilo que eu falo, cara, é um absurdo. Chega às raias da paranoia, né? Aquele negócio de achar que o Monarque era nazista. Cara, que lógica tem isso, bicho? Tu pode dizer que o Monarque falou uma merda? Ok, o Monarque falou uma merda, beleza. Falou. Daí você achar que o cara é um nazista? Ah, porra, para com isso. É que esse pessoal vive disso, cara. Eles não são capazes de discutir ideias. Então, tudo que eles fazem é aplicar termos a quem eles não gostam. Quem não votou no Lula é nazista. Pronto, é todo mundo nazista. Quem não gosta do Lula é fascista. Evidentemente, não tem outra coisa para dizer. Eles só atuam dessa forma. Porque o nível de argumentação desse pessoal da esquerda é da finura de um papel. Eles não conseguem passar disso daí. E aí, qual é o problema que eles têm? Porque, na verdade, ninguém leva nazismas a sério hoje em dia. Não tem nazista no Brasil. Ah, vai ter meia dúzia de maluco aí. Deve ter. Meia dúzia de maluco sempre tem. Mas ter um movimento nazista, ter pessoas... Ter 69% de um Estado votado em nazista. Ah, pô, para com isso. Que lorota é essa? Que coisa é essa? No final das contas, o que existe nisso daí? O que existe é essa paranoia desses jornalistas de esquerda. A Folha precisou depois tirar a imagem, né? Se você for no Twitter da Folha, você ainda encontra as imagens aqui, né? Mas a Folha em si tirou as imagens e botou uma errata aqui, ó. É incorreto afirmar que a inscrição reio no telhado dos imóveis muito provavelmente seja uma referência à saudação nazista como publicado na versão anterior desse texto. Cara, olha a vergonha que fizeram. A Folha de São Paulo foi incapaz de detectar um jornalismo de quinta categoria que a mulher não foi capaz de procurar o significado da palavra no Google e puramente motivado pelo preconceito dela contra quem não é esquerdista, contra quem não é comunista, ela vai chegar e cria essa história fantástica que, olha só, o telhado com a palavra rail e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, cara. É triste isso. Eu fico com pena dessas pessoas. Essas pessoas estão com o cérebro danificado pelo esquerdismo, né? Eu só consigo chegar nisso daí, né? Ele ainda acrescenta aqui que nenhum texto de opinião é publicado no jornal sem passar por um editor. Ou seja, a culpa, o problema mental não é só da jornalista, é também da Folha de São Paulo. E é o que eu falo. É o estado atual do jornalismo brasileiro. O pessoal simplesmente despirocou, simplesmente perdeu a noção da realidade no final das contas, né? E, enfim, é realmente uma coisa... É o que eu falo pra vocês. A mídia tradicional socialista acabou. Só falta fechar o caixão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.